Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O resultado da balança comercial de julho foi divulgado agora há pouco pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. No mês passado e também no acumulado do ano, o Brasil exportou mais do que importou. O repórter Pablo Mundin acompanhou a divulgação e tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Pablo. Olá, boa tarde, Alessandra. Boa tarde a todos. A balança comercial brasileira registrou superávit de 34 bilhões e 160 milhões de dólares no acumulado de janeiro a julho deste ano. Ou seja, o país vendeu mais produtos do que comprou de outros países. Em relação ao mês de julho, o saldo comercial foi positivo em 4 bilhões e 227 milhões de dólares. As exportações somaram no mês passado 22 bilhões e 870 milhões de dólares. Já as importações registraram 18 bilhões e 643 milhões de dólares. No caso das exportações, aumentaram as vendas de produtos básicos, como miúdos de animais, petróleo em bruto, minério de cobre e farelo de soja. Do outro lado, o das importações cresceram as compras de bens de consumo, como automóveis de passeio, medicamentos e aparelhos celulares. Entre os produtos mais importados, também estão os bens intermediários, como aquisições de naftas para petroquímica e tubos flexíveis de ferro e aço. Além do grupo de combustíveis e lubrificantes, como a compra de gás natural e querosene de avião. Eu volto com você, Alessandra. Obrigada, Pabllo, pelas informações. Um bom trabalho para você. Foi publicada no Diário Oficial da União, desta quarta-feira, a medida provisória que mantém o subsídio no preço do óleo diesel na refinaria de até 30 centavos por litro. A medida tem como objetivo garantir o desconto de 46 centavos no litro do combustível pelo acordo fechado entre o governo e caminhoneiros após a greve da categoria que durou 11 dias entre maio e junho. A continuidade do subsídio está garantida até 31 de dezembro. Recursos das loterias federais vão reforçar o orçamento da segurança pública e também ações de esporte e cultura. Mais detalhes na nossa reportagem. Trabalhamos de uma maneira que hoje nós pudemos comemorar até verbas razoavelmente substanciosas para a cultura, para o esporte, sem sacar as verbas da segurança. A expectativa é que a parte dos recursos das loterias que será destinada ao Fundo Nacional de Segurança seja usada em medidas como construção e reforma de unidades policiais, compra de materiais, tecnologia e sistemas de informação, programas de prevenção ao crime, serviços de denúncia anônima, entre outras ações. É indispensável para que possamos tentar alterar esse quadro extremamente preocupante de segurança no país, que precisamos, que queremos e que devemos juntar esforço para construir. Já o ministro da Cultura destacou que as políticas públicas no setor têm impacto positivo na segurança pública do país. Se os nossos jovens estiverem praticando atividades esportivas, estiverem praticando atividades culturais, eles estarão distantes do crime organizado, distantes do ócio, distantes, enfim, de tudo aquilo de ruim que pode acontecer com eles. E na abertura da terceira reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, o presidente Michel Temer disse que o país precisa investir em inovação para crescer e abrir postos de trabalho de qualidade. Investir em inovação, como estamos fazendo, é aproximar a atividade criadora e a produção. Investir em inovação é fomentar soluções para os desafios de uma indústria que não cessa de transformar-se. É promover, na verdade, o crescimento e a geração de empregos e renda. Aliás, um país com o peso do Brasil não pode abrir mão de projetos emblemáticos, que impulsionam nossa capacidade de produzir conhecimento de ponta. Conhecimento que, nos dias de hoje, é essencial para a competitividade de nossa economia e, naturalmente, para a garantia de postos de trabalho de qualidade. O Brasil é referência mundial quando o assunto é coleta e doação de leite materno. No ano passado, foram distribuídos 155 mil litros, que beneficiaram 198 mil recém-nascidos de baixo peso internados em unidades neonatais. Há 15 anos, a enfermeira Ágada tem uma rotina definida com a coleta domiciliar de leite materno. Minha rotina é entrar no banco de leite, buscar o material e ir até as mães doadoras. Nós temos 11 doadoras. Vamos? A primeira coleta do dia fica a 10 quilômetros do banco de leite. A doadora é Rafaela, mãe do Davi, de três meses. É um ato de muita alegria. A gente faz com total e pleno amor. É amor, justamente por ver hoje o quanto meu filho é saudável, que eu tenho essa satisfação em também doar um leitinho, né? Para garantir que as outras crianças, que as mãezinhas acabam não tendo essa condição, né? Às vezes por insuficiência, às vezes por alguma complicação no parto. As mães acabam não podendo amamentar o filho ou, inclusive, tendo a produção de leite, né? O material coletado retorna ao banco de leite e é entregue nas mãos de Romilda. Aqui é a recepção do leite humano que acabou de chegar da coleta domiciliar. Aí esse leite vai ficar estocado aqui até o momento da pasteurização. Depois de passar pelo processo de pasteurização, o leite está pronto para o consumo. Ajuda a salvar vidas como a da filhinha de Aurilene, que nasceu prematura com apenas 2 quilos. Está internada na unidade neonatal. Hoje ela está tomando 30 ml de 3 em 3 horas. 15 eu consigo tirar e 15 o banco de leite que doa. É muito importante a doação do leite, porque assim, como ela iniciou a tomar e eu não tinha, né? Então o banco de leite nessa hora foi muito importante, né? Não só para mim, como para as outras crianças que estão lá, que precisam desse leite materno. Atualmente, o Banco de Leite do Distrito Federal conta com mil mulheres doadoras ativas, o que resulta na coleta de cerca de 1.600 litros de leite materno por mês. Em 2001, a Rede Brasileira de Banco de Leite do Distrito Federal foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como o projeto que mais reduziu a mortalidade infantil no âmbito do componente neonatal, que são os bebês prematuros, baixo peso, internados nas UTIs. E com isso, a gente recebeu uma missão da OMS de tentar fazer com que isso acontecesse em outros países. Por quê? Se deu certo no Brasil que tem dimensões continentais, outros países com áreas menores teriam sucesso. Hoje o Brasil tem uma parceria com mais de 23 países que compõem a Rede Global de Banco de Leite Humano e que é coordenada pelo Brasil, o IFF, que é o Centro de Referência Global em Leite Humano no Rio de Janeiro. Estudos apontam que 200 mililitros de leite materno alimentam até 10 recém-nascidos. Ao receber esse leite, o bebê fica protegido de infecções, tem um sistema imunológico estimulado, além de reduzir o tempo de internação de prematuros. Além disso, além de amamentar, Rafaela faz questão de doar. É com muita alegria que a gente pode dizer que é literalmente um ato de amor, de felicidade, de compaixão pelo próximo. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. E todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.